Extração em direto do Totolote e do Jóquer. Assista agora. Um programa da Cruz Vermelha de Cabo Verde. Ora, viva a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao concurso número 32 do Totolote e do Jóquer nesta terça-feira, 8 de agosto de 2023. As bolas numeradas de 0 a 9 para o Jóquer e de 1 a 49 para o Totolote já se encontram nas respectivas esferas, onde foram já conferidas também pelos juros do concurso presente aqui nos estúdios, como sempre acontece a cada semana. Vamos começar por primeiramente conhecer os seis números do Totolote. Não, sem antes darmos aqui os parabéns ao investidor da agência 47 de São Nicolau que no concurso anterior ganhou o primeiro prémio do Totolote, os mais de 5 mil contos, os nossos parabéns. Esta semana tudo a começar a por 1.994.172. Fez as apostas, acompanhe conosco a extração e tenha boa sorte. Agora já temos o primeiro número do Totolote, pode marcar o 33, número 33, 3, 3, 33. Já aí vem o segundo número, é o 21, número 21. Agora o terceiro número do Totolote é o 3, pode marcar o número 3. A seguir ao 3, vamos marcar o 9, número 9. O quarto número é o 8, número 8, que identifica este concurso de hoje, no dia 8 de Agosto. E temos, portanto, uma dobradinha, claro. E agora marquemos o 11. O sexto número do Totolote é o 11. São então estes os seis números do Totolote esta semana, pela ordem da saída. Aqui temos o 33, o número 21, o número 3, o 9, o 8 e o número 11. Estes números dão para o primeiro prémio 1.994.172 escudos. Antes de avançarmos para a extração dos algarismos que compõem no premiado do Joker, vamos então ordenar a chave do Totolote, começando, como sempre, do menor para o maior. Já aí temos o 3. A seguir ao 3, vamos então marcar o 8. Número 8, a seguir ao 8, marquemos o 9, a tal dobradinha, 8 e o 9. A seguir ao 9, vamos marcar o número 11. Depois do 11, marquemos o 21, número 21. E o maior de todos, vamos então marcar o 21 primeiro, agora sim, o maior de todos esta semana, é o número 33. Número 33. São estes os 6 números do Totolote, 3, 8, 9, 11, 21 e o 33, para o primeiro prémio 1.994.172 escudos. Agora vamos também cumprimentar a Sonete Martins, porque vêm aí os algarismos que esta semana dão a bonita soma de 28.935.320 escudos. Acreditamos que as atenções estão viradas para estes números. Por isso mesmo, se fez as suas apostas, acompanhe connosco a extração e tenha boa sorte. Obrigado. Agora, já aí vem o primeiro algarismo dos Jokers, o que equivale a dizer que o Jokers começa a formar-se. Já sabe, é sempre da direita para a esquerda. Vamos então marcar-se. Para começar o zero, o zero, para as unidades é o zero, portanto, a terminação do Jokers. Zero. O zero saiu para as unidades e agora para as dezenas, não se esqueça sempre da direita para a esquerda. Vamos então marcar o algarismo 1. 1 para as dezenas, zero para as unidades e agora para as dezenas o 1. Já aí temos o algarismo das centenas, o que começa a dar prémios. Vamos então marcar o 7-7, porque todos os bilhetes terminados em 7-1-0-710 têm o quarto prémio do Jokers. Para a unidade de milhar, o algarismo que dá o terceiro prémio dos Jokers, já aí vai. E lá está, está a saltitar. A soneta vai aí atrás deste algarismo, desta bola, portanto, as nossas desculpas, acontecem-se. Aí temos o 8, é o 8. 8, portanto, e conhecemos também o terceiro prémio dos Jokers. Todos os bilhetes terminados em 8-7-1-0. 8.710 têm o terceiro prémio dos Jokers. Para dezenas de milhar, o algarismo que dá o segundo prémio já aí vem. Está a caminho, portanto, pode voltar a marcar o 8. 8. 8, porque todos os bilhetes terminados em 8-8-7-1-0. 88.710 têm o segundo prémio dos Jokers. E para fechar, ou seja, completar-se o número premiado dos Jokers, já só falta marcar-se, o 5, é o 5, portanto. O Jokers esta semana vai para, quem tiver o bulletinho, 588.710 têm o primeiro prémio, 28.935.320. de escudos para o primeiro prémio do Total Outro. 1.994.172 escudos. Como sempre, para fechar, vamos ordenar as chaves, começando pelos seis números do Total Outro. Vamos então a estes números do Total Outro. Comecemos pelo menor de todos. Estamos aí com um pequeno problema, ou o que parece. Não sei se sou eu que estou a ver, ou se juro também que estará a ver. Os números que nos aparecem aí não são os desta semana, não são os deste concurso, infelizmente. Vamos ter que repô-los. Agora sim, já aí temos os números desta semana. A chave do Jokers, o primeiro prémio do Jokers, portanto. 0, 1, 7, 8, 8, 5, 588.710. Para o primeiro prémio do Total Outro, 1.994.172 escudos. Para o primeiro prémio do Jokers, 28.935.320 escudos. São os números do Total Outro, 3, 8, 9, 11, 21, 33. Jokers, 588.710. Já no fecho, uma vez mais, damos aqui os parabéns ao prestador da Agência 47 de São Nicolau, que ganhou o primeiro prémio do Total Outro à semana passada. Acreditamos que tenha jogado também esta semana, a contar com mais prémios. É assim mesmo. Com o Total Outro e o Jokers, a cada semana que passa, tem sempre muito dinheiro para ganhar. Faça as suas apostas e não se esqueça de também comprar o milhete da Lutaria Nacional, porque para além de ganhar prémios que vão até a 1.200 contos, estará sempre a ajudar a Cruz Vermelha de Cabo Verde, ajudar os que mais precisam. Era tudo o quanto tínhamos a oferecer neste concurso. Estaremos de volta para a semana para o concurso número 33. Até lá, com muita saúde, nos despedimos. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. Jogos Sociais de Cabo Verde Jogue, ajude e ganhe. Boa sorte.